Nós estamos aqui fazendo essa doação de água e aquilo que você puder doar, doe com seu coração, não importa o que for. Tem vários lugares, vários postos de arrecadação. Faça isso em nome do pessoal, daqueles companheiros, daqueles irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando de necessidade e precisando de tudo. Mais uma vez, a união e a luta faz a lei. Nesse primeiro momento, eles estão precisando de muita água e alimentos. Muito. E é isso que está levando essa campanha emergencial. E nós estamos sabendo que aqui a empresa tinha proposto, sugesto que na campanha de alimentos que ela fez, tudo que fosse arrecadado pelos trabalhadores, a empresa ia colocar o mesmo número, o mesmo peso, se fosse alimento, se fosse água, coloca a mesma coisa. Isso é muito importante, porque é uma solidariedade e o empresariado também ajudando.